Música Muito bem senhoras e senhores, população em geral do município de Novo Biratã, meu querido estado de Mato Grosso Sejam todos bem-vindos a mais um programa Povo na TV Nós estamos chegando a partir de agora para apresentarmos mais uma edição do nosso programa Ô Júnior, tem como eu abrir esse paletó aqui, meu filho? Esse aqui ainda tá meio apertado no pai ainda Você mandou eu colocar hoje? O outro é mais confortável, dá uma olhada aí como que tá Eu vou abrir esse trem aqui, meu filho Ah, vou abrir, não tem jeito não Aí, obrigado pessoal pela audiência, obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho Que bom tê-los vocês aqui com a gente em mais uma edição do nosso programa Povo na TV Que está começando Agora meio-dia e quatro Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Wellington Mendes E desejo aos senhores que nós tenhamos um ótimo programa nesta quinta-feira Hoje dia dezesseis Povo na TV está no ar e você já confere os principais destaques de hoje no nosso programa Vai participar ao vivo comigo daqui a pouco aqui no Povo na TV O vereador Leonildo Antônio, vereador Nana O Nana ficou de participar deste programa na quarta-feira, ontem, né Tendo em vista que na data de terça-feira aconteceu uma reunião lá na sala de reuniões da Prefeitura Municipal